Brasil, Brasil, Brasil! Viajo para o Rio? Tá ok. Exame médico? Também tá ok. Contrato? Também tá ok. Thiago Maia Domingão? Tá mais que ok. Salve galera do canal Rafa Melo! Estamos de volta pra mais um vídeo. E você já sabe, encolhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, nesse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações e segue as redes sociais. Hoje é dia de mergão, hein? Clássico Flamengo e Vasco, 21 horas, mais conhecido como 9 da noite, Maracanã, segunda rodada da Taça Guanabara. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a transmissão, se vai ter, se não vai ter, como é que ficou aí. Em relação à TV Globo. Mas hoje também é dia de anúncio. O Flamengo anunciou mais um reforço nas suas redes sociais. Trata-se do meia Thiago Maia. O volante de 22 anos é o novo reforço do Megão para a temporada 2020. Ele chega do Lille, da França, por empréstimo até o meio do ano que vem, senhores. O empréstimo do Thiago Maia não é até o fim do ano. É até o meio de 2021. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Antes dele, foram contratados Pedro Rocha, Gustavo Henrique e Michael. Estou realizando o meu sonho e também da minha família. Espero que possa dar muito certo e que neste ano a gente consiga muitas coisas boas para o Flamengo, disse aí o Thiago Maia. Revelado pelo Santos, Thiago tem como grande título da carreira a medalha de ouro da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Em entrevista ao site oficial do Flamengo, Thiago aproveitou para deixar um recado para a nação. Estou muito feliz e na torcida para que o casamento com a nação seja perfeito. Não vai faltar comprometimento dentro de campo. Vou trabalhar muito para dar alegria para a torcida, concluiu Thiago. O Thiago Maia Alencar nasceu no dia 23 de março de 97. Ele é natural de Boa Vista, Roraima. Clubes anteriores, Santos e Lille. Como eu já informei aqui, o empréstimo dele até o meio do ano que vem. O Pedro deve ser aí o próximo a ser anunciado como reforço do Flamengo. Uma informação importante para os torcedores do Mengão de Brasília. Saiu a data aí que vai começar a venda de ingressos para a Supercopa do Brasil. Que vai acontecer no dia 16 de fevereiro às 11 da manhã no estádio Mané Garrincha. A partir de sexta-feira, dia 24 de janeiro, você já pode comprar aí o seu ingresso para a Supercopa do Brasil. Flamengo e Vasco, 21 horas. De acordo com os treinamentos durante essa semana, não teremos aí surpresas no time do Flamengo. Maurício Souza deverá repetir a escalação contra o Macaé nessa noite. O zagueiro Gustavo Henrique já está registrado no BIT, mas eu acredito que o Maurício Souza não vai colocar o Gustavo Henrique porque ele está treinando separadamente com os outros atletas reforços que chegaram. O Quinteto está treinando junto. Gustavo Henrique, Pedro, Pedro Rocha, Michael e Thiago Maia. Então eu acho muito difícil o Maurício Souza queimar aí essa etapa do Gustavo Henrique. Apesar dele já estar com o nome no BIT, mas eu acho que ele nem será relacionado para esse jogo contra o Vasco. A garotada do Super 23 vai fazer bonito, eu tenho certeza. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, enquanto negociava com o Flamengo, o Real Madrid adquiriu prioridade na compra dos direitos aí do Lincoln, atacante do Flamengo. A multa recesora do jogador é de 50 milhões de euros, 232 milhões de reais. Quero aqui esclarecer que essa notícia é fake. Não procede. O Real Madrid não adquiriu prioridade em Lincoln e nenhum outro jogador do Flamengo. É tudo fake, para vender jornal, para ganhar clique e para ter engajamento com o nome Flamengo. Não procede. O Real Madrid não tem interesse no jogador Lincoln. Não tem interesse em nenhum outro jogador do Flamengo depois da aquisição de Reinier Jesus. Sobre Gabigol, até a informação do Mauro César Pereira ontem à noite, o que está faltando para o Flamengo contratar o Gabigol? A Inter de Milão quer e muito contratar o Christian Eriksen, do Tottenham. E durante essa semana as conversas avançaram muito entre o clube italiano e o clube inglês. E aí, a Inter de Milão, lá em agosto do ano passado, tinha firmado um acordo com o Flamengo em 16 milhões de euros por 80% dos direitos de Gabigol para o Flamengo. Outros 20 ficariam com o clube italiano numa possível negociação. O Gabigol é novo, pode explodir esse ano de novo pelo Flamengo. E aí recebeu uma proposta de 50, 60 milhões de euros da Europa. E a Inter levaria aí 20%. Só que a Inter precisa de dinheiro agora. E a Inter quer reduzir ao máximo esse percentual no Gabigol. Então ela quer lá, sei lá, 5%, 10% ou nada. Quer vender 100% do Gabigol para o Flamengo. E aí os valores sofreriam acréscimos. Porque 16% por 80%, se a Inter vendesse o Gabigol por 100%, o Flamengo teria que pagar 20 milhões de euros. É uma diferença absurda, né? São 4 milhões de euros. Então o Flamengo está realizando esses pequenos ajustes. Existe também a possibilidade do Flamengo adquirir 90% dos direitos do atleta. Aí o valor seria de 18 milhões de euros. 2 milhões de euros a mais do que os 16 acordados em agosto com a Inter de Milão. É isso que está acontecendo. A Inter quer abrir mão dos 100% do Gabigol. Para o Flamengo ficar pesado pegar 100%. Então os dirigentes conversam para chegar a um denominador comum. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Existe um grande otimismo. Marcos Braz falou aqui no nosso último vídeo que entre o Flamengo e o Gabigol tudo certo. São esses pequenos ajustes com a Inter de Milão. Então quem cravou o acerto do Gabigol, o Gabigol é do Flamengo e tal. Acho que se precipitou um pouquinho. As coisas vão se resolver. Fernando Manuel, este cidadão, é diretor esportivo da TV Globo. E ele praticamente encerrou a negociação com o Flamengo para transmitir os jogos do rubro negro no campeonato carioca. Ele deu entrevista a um blog dizendo o seguinte. Não há interesse da Globo em um campeonato desequilibrado. É uma opinião forte. O diretor de direitos esportivos da empresa falou sobre o Flamengo, falou sobre os outros clubes do Rio, falou sobre o Premier, falou sobre os direitos de transmissão, falou sobre tudo. Bom, ele começa dizendo o seguinte. O Flamengo possui o direito de precificar, propor e pleitear o que ele considera adequado. Há um distanciamento entre Globo e Flamengo sobre o valor. Nós desejamos um acordo com o Flamengo. Acredito que eles queiram um acordo com a Globo. Contudo, existem diferenças materiais do que se pode entregar neste acordo, neste momento e sobre as circunstâncias. Foi perguntado quais circunstâncias. Além das questões financeiras, existe um princípio sobre como lidar com os direitos de uma maneira, eu diria mais coletiva, em que existam critérios que levem a uma remuneração. Mas não há uma precificação por etiqueta. Não queremos que alguns clubes tenham valores maiores ou menores de maneira pré-determinada. Eu diria que o grande fator que leva a essa situação é exatamente a negociação individual. Como assim? O Flamengo deseja haver refletido nas suas receitas um valor adicional para uma performance melhor. É normal, natural, correto, que alguém dentro de um clube que logrou resultados queira condições melhores. A questão é que isso implica em negociações coletivas das grandes ligas. A grande questão, e isso explica porque a negociação coletiva das grandes ligas funciona bem, é que a indústria precisa ser sustentável. Quando um quer ganhar mais, outro tem que ganhar menos. É preciso ter um modelo que equilibre as contas do clube, mas que no final envolva todo mundo. Na hora em que um não está dentro desse modelo, logicamente essa proposta não pode ser concretizada. Então a Globo quer determinar o equilíbrio das competições. O Flamengo não pode ser forte. O Flamengo não pode equilibrar o seu elenco. O Flamengo tem que ficar igual a todos. É isso que a Globo quer. Então a Globo está diminuindo o campeonato carioca por ter essa superioridade do Flamengo. Ela já perdeu diversos clubes e agora está perdendo o Flamengo. O Atlético Paranaense já fez isso. O próprio São Paulo está fazendo isso lá no Campeonato Paulista. E é engraçado que a TV Globo fala de equilíbrio. Vamos lá. Na Bundesliga, campeonato alemão, a valorização é de 85%. E o Bayern de Munique é campeão todo ano. Na Liga 1 da França, o PSG reina, só dá PSG. A valorização é de 60%. Na Liga A da Itália, só dá Juventus. Parece que só existe a Juventus na Itália. A valorização é de 50%. Então quer dizer que se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, ganhar o Campeonato Brasileiro ano que vem, ganhar no outro ano também, a Globo vai deixar de transmitir o Campeonato Brasileiro. É isso que a TV Globo está dizendo. Que não pode ter um time superior aos outros. Bom, na matéria do Fernando Manuel, ele diz que a grana é repassada à FERG, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e à FERG que faz o rateio para dividir entre os clubes. Por que a FERG tem que determinar valor de alguma coisa? Eu queria perguntar aos senhores. Alguém mandar um vídeo aqui para o canal? Alguém responder essa pergunta? Não é a FERG que dá audiência. Não é a FERG que dá audiência. A FERG tem um campeonato que está quase falido, esse Campeonato Carioca. E a Globo não está agora transmitindo os jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Parece que bateu o martelo por conta da competitividade. Não tem competição. Só o Flamengo reina. É o que esse representante aí da TV Globo está dizendo. Bom, eu acho interessante isso. Eu acho engraçado também. Eu queria saber se a Globo vai cobrar o mesmo valor de patrocínio que o SBT, que a Record, que a RedeTV. Por que não? Não. Para patrocinar, colocar um patrocínio na Globo é um milhão. Para colocar um patrocínio na SBT é 100 mil. Estou dando um exemplo, tá gente? Não é isso. Mas, se ela está se achando no direito de cobrar o Flamengo, que tem uma igualdade entre os clubes, ela tem que pagar também os clubes menores, Madureira, Volta Redonda. Por que ela não paga? Só quer pagar Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Enfim, é isso que está acontecendo. Então, não teremos transmissão dos jogos do Flamengo, pelo menos nesse Campeonato Carioca. Antes que o torcedor se assuste, no dia 16, final da Supercopa do Brasil, teremos transmissão normalmente. Os jogos da Libertadores, os jogos do Campeonato Brasileiro e a Recopa, todos serão televisionados. Pela TV Globo e também TV Fox, que tem os direitos aí da Libertadores da América. Ok? Grande abraço a todos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. É impressionante porque o Flamengo se reestruturou. Há um tempo atrás, devia todo mundo. Jogadores saíam do Flamengo porque não recebiam salários. Iam para outros clubes. O Flamengo pegava adiantamento da Globo há uns 4, 5, 6, 7 anos antes. E aí estava tudo certo. Hoje o Flamengo se reestruturou. Não pega adiantamento com a TV Globo. Não precisa do dinheiro de transmissão do Campeonato Carioca. Por isso que a Globo está batendo de frente. E eu repito a frase, mamãe Globo não é mamãe Globo. O Flamengo não depende da Globo. É a Globo que depende do Flamengo. Vamos ver até quando essa história vai durar. Grande abraço a todos. Saudações de Brunegas. Isso aqui é Flamengo.